Que etapa? O que foi isso que aconteceu? Eu tava com saudade, Vi. Nossa, fazia muito tempo que eu não vi uma etapa como a de hoje. Se vocês não viram, vocês vão entender o que a gente tá falando agora. Incrível o que esses caras tão fazendo nesse ciclismo de estrada. Sabe aquele ciclismo controlado? Aquele negócio que fica todo mundo olhando no medidor de potência? Que a gente sabe que não vai virar nada e que no final o resultado já é aquilo que a gente pensou? Esquece. Não é muito assim mais não. Hoje, o que parecia um desfile do Van Der Poel? Quase virou uma tragédia. E aquele Pogacar, Vi? Ele mostrou realmente que tá numa fase sensacional, vem numa crescente absurda e agora virou o rei. Eu não sei mais o que esperar desses meninos. O Van Aert muito bem, a gente sabe que ele sentiu bastante a etapa de ontem, veio cansado hoje. O Pogacar realmente ganhou ainda mais confiança com a etapa de ontem, mas não significa que o Van Aert não tá andando bem. Vamos com calma? Vamos lá. Vamos começar. Vamos colocar a ordem nesse negócio? É muita coisa pra falar, né? Acabou a etapa agora e a gente tá meio que, tipo, sabe o Samuka, né? Samuka faz o quadro dele no calor da emoção. A gente tá no calor da emoção aqui também. Samuka, um abraço pra você, cara. Você é rei, você é fã. E, aliás, nós somos suas fãs e eu não poderia deixar de citar porque realmente é no calor da emoção. Vamos lá, então. Ainda mais uma etapa como hoje, né? Pessoal, é o seguinte, o que parecia uma etapa tranquila, entre aspas, aliás, desculpa, o que era uma etapa dura, programada previamente, ficou ainda pior com muito vento, muita chuva. Frio. E muito frio. A gente viu alguns ciclistas passando perrengue durante a etapa pra colocar roupa. Inclusive, o próprio Van Ack em algum momento foi filmado e deu pra ver que ele não tava se sentindo confortável. Exatamente. Possivelmente pelo frio. Isso. Fugas e ataques e tal com 50... Não, acho que... 50 quilômetros, mais ou menos. Mais ou menos. O Van Der Poer lançou um ataque solo. Bom, primeiro que o Van Der Poer largou hoje fresco e decidido a partir pra vitória. Ele fez uma corrida extremamente agressiva e com 57 quilômetros ele tava escapado com uma turma, voltou pro pelotão, ele tentou sair de novo. Saiu uma fuga intermediária muito legal, inclusive com Pogacá, Van Der Poer, Van Aert e tinha mais um. Eu anotei aqui, turma. Eu anotei em algum canto aqui, mas eu fiz tantas anotações. Enfim, tinha cinco. Não estava o Alaphilippe... Aí o Landa. Não estava o Alaphilippe, não estava o Nairo e não estava o Higuita. Inclusive o Higuita hoje sentiu... Foi o primeiro dos GC ali, né, Vi? É, o Landa até me surpreendeu um pouco também, porque andou bem ali até o final com... Ah, quando esfarelhou tudo, o Pogacá acabou esfarelando tudo, foi que o Landa foi picando todo mundo, né? Mas eu acho que ele andou bem. Sim. Aí, quando essa fuguinha com esses nomes grandes voltou pro pelotão, ninguém se demonstrou muito interessado a levar e tal. O Van Der Poer atacou e o pelotão não se movimentou. O Van Der Poer chegou a abrir três minutos e alguma coisa, turma. Solo, solo. Faltando quarenta e tantos quilômetros pra chegada. O Van Aert estava sozinho no pelotão e não tinha muito o que fazer, porque ele poderia tomar a frente pra buscar o Van Der Poer e tomar uma invertida. O Pogacá, ele estava com o Gregário e esse Gregário conduziu muito bem, até faltar aproximadamente quantos quilômetros que ele atacou? Eu acho que, não, dez quilômetros. Dez quilômetros. E ele simplesmente quase pegou. Com dez quilômetros, o Van Der Poer estava com aproximadamente três minutos de vantagem e o Pogacá quase pegou. Chegou a dez segundos, né? Exatamente. O Van Der Poer deu um apagão, talvez nesses oito quilômetros finais. Ele chegou a girar, né? Ele passou a imagem dele de cabeça baixa, meio que rodando as pernas, sem entender nada que estava acontecendo. Ele apagou, ele apagou mesmo. Ele apagou, deu aquela segurada, né? E preocupado, lógico, em perder a etapa depois de tanto tempo ali na fuga. Mas deixou aquele gargalinho pro final pra não perder essa vitória, né? O que era três minutos virou dez no final? Virou dez segundos. Segundos, meu Deus do céu. Eles devem estar passando mal até agora. Inclusive, o próprio Van Aert tirou bastante tempo, né? Ele chegou a 45 segundos do Van Der Poer, então tirou bastante tempo. Eu realmente estou impressionada com o nível desses atletas, com a agressividade deles, com o que eles estão fazendo. Foi uma etapa, assim, épica. A gente até viu no Twitter já alguns treinadores, né, Vi? Falando que não sabem mais o que está acontecendo. Os próprios atletas não sabem mais o que fazer, né? O que está acontecendo, porque o que era pra ser uma etapa virou ao contrário. E disseram aí... O ciclismo de estrada em etapas longas é conhecido como etapas chatas. Isso está acabando? Isso está acabando. Porque hoje foram 200 quilômetros de pura emoção. É. Agora, classificação geral... Vou passar aqui. Hoje a gente está tão na emoção que a gente ainda... Deixa eu ver aqui a classificação geral. É. Passa pra vocês. O Pogac é líder absoluto. Ele colocou mais alguns segundos hoje, né, Vi? Isso. Colocou mais 39 segundos no Van Aert. O que era 35 minutos agora passou pra... 1,15. 1,15. Né, porque ele ainda foi bonificado. Meio que definido agora, primeiro e segundo. Exatamente. Teoricamente, né, porque o jogo é jogado. A partir de então eu já acho que o Van Aert não consegue mais tirar. Principalmente pela performance que o Pogac vem apresentando. Empregou hoje, né. Eu acho que ele já... A briga está no terceiro agora, né, porque está o Miquel Landa a 3 minutos, o Higan Bernal a 3,30, o Matheus Fábio, que é uma surpresa aí da Bora, O Miquel Landa está a 3 minutos do Pogac, mas ele está a 30 segundos do Van Aert. Não, a 30 segundos não, ele está a 1,45 do Van Aert. Ah, tá, certo. 1,45. E o Bernal está na cola do Landa, né, está com 30 segundos atrás, e o Matheus Fábio está a 24 segundos do Bernal. Isso é uma transcrição geral. E a 54 segundos do Landa. Sim. Vamos ver, a briga vai ficar mais aí, porque a gente sabe que o Landa não tem um coronavírus. É, isso é uma observação interessante para a gente fazer para vocês. Algumas pessoas relatou, né, Vi? Ah, o Landa, o Eguita, sim, o Eguita estava muito constante até então, e o Landa também, mas o Landa, o contra-relógio dele é trágico. É trágico. É muito... Ele pode ter melhorado muito, assim como o ano passado teve uma volta que ele estava liderando, ele sabia que ele ia para o contra-relógio com tempo ineficiente para manter a sua liderança, ele fez o melhor contra-relógio da vida. Você lembra qual volta foi, Vi? Não lembro. Eu não sei se foi o Gil, alguma coisa assim. Ele fez o contra-relógio da vida dele, mas não foi suficiente nem sequer para tirar tempo. Um atleta que deve subir, né, no contra-relógio, dependendo também de como for amanhã, porque apesar de ser uma etapa menos intensa, né, menos dura do que hoje ainda tem algumas subidas, é o João Almeida, né, que ele está ali... O João Almeida tem um bom contra-relógio. Ele tem um excelente contra-relógio, então ele pode tirar alguns segundinhos que está deixando ele hoje na sétima posição. De repente ele pode pular aí para um top 5, né, eu acredito muito. Sim. O Yates hoje não foi bem? O Yates hoje não foi bem. Será que o Vanarte hoje pagou o preço de ontem, Vi? É uma boa pergunta. Possivelmente ele cansado, né? Sozinho. Sozinho, exatamente. Tendo que correr atrás de um cara que está absurdamente forte. E se guardou um pouco até chegar realmente a etapa onde ele poderia começar a brigar, que foi ontem, né? Então o Vanarte estava tentando ali ganhos de bonificação, enquanto o Pogacar estava só seguindo o fluxo, entrando ali entre os 5, os 10. E aí ele totalmente fresco, sem estar brigando por uma etapa especificamente, só seguindo o fluxo. Arrasou na etapa que ele tinha que arrasar mesmo, que foi ontem. E hoje ele deu outro show, né? Porque mesmo fazendo o segundo, foi uma etapa que ele brilhou. Que é o Vanarte? O Pogacar. O Pogacar, sim. Nossa, o Pogacar está... A estrela dele está gigantesca. Exatamente. Mas assim também, eu acho que é muito importante a gente falar do Van Der Poe, né? Mais uma vitória para ele. Inclusive, na classificação geral de vitórias, ele agora está liderando. Duas vitórias para ele, né? Dos quatro babies que estão ali. Dos quatro grandes, né? Ele agora está com duas vitórias. Eu, durante a etapa, apostava que ele viria para a vitória amanhã também, mas hoje eu já não sei mais nada. Do jeito que ele chegou hoje, eu não sei se ele é um dos favoritos amanhã. Mas aí também não sei o Alaphilippe, seria uma possibilidade? Mas aí a gente questiona, será que o Alaphilippe hoje não apareceu? Porque ele estava cansado? Ou ele está se guardando para amanhã? Ou o frio prejudicou também? Olha, vou falar uma coisa. Eu acho que pelo perfil da prova que eu assisti, o Alaphilippe, ele não foi... Cansado? Não, ele não foi para a vitória. Ah. Eu acho que não é, porque o Alaphilippe era duro. Era duro. Tanto é que a gente viu o que aconteceu com o Van Der Poe e o que aconteceu com o Pogacar. Ao final, a gente viu que o Pogacar terminou a prova com uma fisionomia muito boa. Exatamente. Muito boa. Não terminou inteiro, mas a fisionomia dele estava tranquila. Enquanto o Van Der Poe terminou absolutamente cansado. Então eu acho que talvez no caminho o Alaphilippe tenha... Entendido que não era para ele. Não era para ele e eu acho que ele pode ter uma vitória amanhã. Amanhã eu volto nele. É, amanhã eu acho que o Alaphilippe tem uma grande chance e não sei se seria uma etapa para chegar um esprentiço, né? Porque agora o jogo fica mais jogado. Ali as coisas de equipe, estratégias, né? Acredito que o Van Aert vai tentar se guardar um pouco também, né? Porque ele está gastando muito em todas as etapas. Ele vai precisar do trabalho da equipe. De repente definir mais o final para ver se vem para uma chegada em um grupo mais seleto. E ele acaba indo para um sprint, né? Mas... Agora o jogo muda para o Van Aert. Até então ele ainda estava atacando o primeiro lugar. A partir de agora eu vejo ele mais defendendo o segundo. Defendendo o segundo. É, e aí para defender o segundo ele fica até tranquilo, né? Porque ele é o que tem o melhor contra-relógio. E... Dos GC. Isso, dos GC. E está bem distante o Landa que tem um contra-relógio muito ruim, né? Agora vamos ver o que nos aguarda para amanhã. É uma chance para o Alaphilippe empatar aí o número de vitórias com o Van Aert. Olha, eu estou até descabelada, gente. Hoje eu não tive nem tempo de arrumar meu cabelo. Mas foi uma etapa sensacional. Bote aí. Quem você aposta que vence amanhã? E o que você achou dessa etapa de hoje? Até o vídeo de amanhã. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que são viciados em competições. Pede para eles colocarem a opinião deles aqui que a gente quer saber o que vocês estão pensando. Até mais. Até.